Música Primeira Copa Clube de Futebol 2018 Oferecimento Clube Jundiaense MDC 4 Publicidade Kabong e Vesúvio Pizzaria Meus amigos do Canal 25, um grande abraço Chegamos a final da Série Ouro aqui do Clube Jundiaense Para encerrar a temporada Panathinaikos e Tio Dido 1 É o jogo que fecha a primeira Copa Clube de Futebol 2018 Brito, diretor de esportes do Clube Jundiaense Último jogo, Série Ouro Que festa, finalmente trabalho concluído com muito sucesso É, não acabou, estamos chegando no finzinho Tudo correu bem até agora, espero que a gente feche realmente com chave de ouro O espetáculo tem tudo para que realmente a gente tenha realmente essa decisão tão esperada Que vença o melhor, parabéns para todo mundo E vamos depois tomar um choppinho, todo mundo convidado Casa cheia, hein? Bacana, é isso que é legal, a gente quer realmente associado presente A gente precisa tirar o estigma de ser um campo de futebol Isso aqui realmente é um campo dentro de um clube A família precisa estar conosco, pais, filhos, esposas, todo mundo presente Porque aí a festa fica completa Um abraço, Brito Obrigado, bom trabalho Carlinhos, diretor incansável Lutou muito para esse último jogo A final da Série Ouro Parabéns, Carlinhos Que espetáculo e termina agora com a última partida, né? Exatamente, vamos esperar agora fechar com chave de ouro, né? A primeira, o aperitivo primeiro já foi O Tsunami acabou ganhando Merecidamente, jogou um belo futebol E agora vamos esperar agora a Paratina X e o Tio Dirdo Uma grande partida Parabéns, Carlinhos, trabalho espetacular de vocês Obrigado, Riva Obrigado Presidente do Clube Jundiaense Doutor Pacheco Terminando a temporada 2018 Casa cheia, envolvimentos associados Isso é muito bacana, né? Sim, isso é muito bacana Estamos agora na Série Ouro Último jogo final Casa cheia realmente é um tremendo sucesso É um sucesso para nós E é um sucesso para vocês também Perfeito? Nós só temos a agradecer a presença de absolutamente todos E de você, telespectador que está nos vendo Obrigado Um abraço, presidente Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado E nós vamos com os dois treinadores Vamos acompanhar a entrevista dos dois técnicos Do Panathinaikos e do Tio Dirdo Tudo pronto, festa montada Mas agora é pra valer Deixa a emoção pra torcida, né? Ah, sem dúvida Claro que a gente respeita demais o adversário Que é muito forte É um campeão do clube Mas já estamos prontos Conversamos bastante Nos concentramos Trocamos ideias E vamos lá Vamos pro jogo Se Deus quiser, vamos ganhar esse jogo Tem algum problema completo? Não, nenhum Infelizmente o Vera foi expulso no último jogo Mas o Quartec estava também em suspenso Volta E é um grande reforço pra gente No mais, está tudo em ordem Graças a Deus Boa sorte, bom jogo Muito obrigado Boa transmissão pra vocês também Bom, agora é com vocês, né? O time está pronto, preparado Qual a expectativa, Marcel? Riva, primeiro parabéns aí pelo Canal 25 Por toda essa cobertura Muito legal vocês estarem prestigiando O Campeonato do Clube Um campeonato mega importante da cidade Talvez com uma qualidade muito parecida com o Amador No entanto, muitos jogadores que vieram do Amador estão aqui E que continuam jogando ainda Riva, a expectativa é o seguinte A gente estava no UTI E na UTI mesmo A gente teve oito jogadores que não estarão presentes na final E assim, oito jogadores com total capacidade e possibilidade De serem titulares ao time Mas o time tem que crescer na diversidade Então a gente juntou A gente tem um grupo forte A gente respeita muito o Paratinaicos É um time muito forte Um adversário, assim, de muita qualidade E que vença o melhor Obviamente, eu não posso deixar de dizer Que eu estou muito confiante E que se tudo der certo Que se Deus iluminar o nosso time Nós vamos levar esse caneco lá Para a nossa sede do Tio Dirdo Um abraço, boa sorte Obrigado, Riva Um abraço para vocês Parabéns pela cobertura Tio Dirdo 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 Abertura 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 Nós vamos acompanhar agora a orquestra de violas de Cabriúva Eles vão executar o hino nacional pra gente, por favor Uma atenção aí de todo mundo agora A execução do hino nacional brasileiro Tio Dirdo e Panath Naikos, final da Série Ouro Tio Dirdo e Panath Naikos, final da Série Ouro Ouro do Hino Nacional Brasileza Atenção do Hino Nacional Brasileza Ouro do Hino Nacional Brasileira Com o seu número de acelos no lado de Abre a Serra, a alegreidade Exafia o nosso tempo na plenagem Com a planta e com a planta só de sol A gente faz com o universo da igreja A lua de Deus que era só que ela desce A cantar no chão de sonho A imagem do museu esplandece A gente tem uma piada natureza A gente tem um chão de cabelo todo o rosto A gente tem um chão de sonho 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 Amém. 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 A orquestra do Viola de Gabriúva, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Comentarista, convidado especial da Divisão Ouro, da Série Ouro da Copa Clube de Futebol. Meu grande amigo, um dos maiores ídolos do Futebol de Salão de Jundiaí. Professor Norival José da Silva. O Nori, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo à nossa cabine, à cabine do Canal 25. Olá, Nori. Olá, Riva. É uma satisfação muito grande estar aqui assistindo a essa final propiciada pelo Clube Juniarense, Paratinaicos e Tio Dirdo. É um nível muito alto essa Série A e esperamos que eles estejam à altura e propiciem um grande jogo para esse público presente. O que você fala já já sobre a organização? Antes, vamos escalar as equipes. Na tela, no Canal 25, começamos com o Paratinaicos, do técnico Iatim. Fabiano é o goleiro número 1, Daniel com a número 7, Ticão, é o Herbert Borges, o Ticão, ex-zagueiro do Paulista, tem a número 2, Marcão número 3 e fechando a defesa com a número 20 ao PC. Meio de campo, 22, Gabriel. Olha o Mieto aí, Mieto com a número 18, quarté, bom de bola, quarté número 31 e Neto com a número 10. 99, 99 para Binho e 9 Marquinhos. Esse, o Panathinaicos. Vamos colocar na tela o Tio Dirdo 1. É a final da Série Ouro, a Copa Clube. Vagão é o goleiro. 3 para Rafael. 25, Caveira. 4, Azone. E 80, Daniel. Daniel, no meio de campo, Romão com a número 8, Nalin, alô Nalin, número 31 para o Nalin, 14 Alex e o Endel com a número 15. Na verdade, o Endel mais na frente, que quem joga na armação dos jogados é o Cracasso Juninho, número 10, e Marcelo com a número 20, o time do técnico Marcelo. Olha, Norival, amigos do Canal 25, a arbitragem que o Jaime está mostrando é uma outra atração do evento. Nós temos um árbitro do FIFA, um árbitro ranqueado entre os melhores do futebol brasileiro na atualidade. Um árbitro que merece, que é o seu Leandro Bisio Marinho. O Bisio Marinho é o árbitro que vai conduzir essa partida para Tio Dirdo contra a equipe do Panathinax. Leandro Bisio Marinho, o árbitro, Bruno Silva, o assistente número 1, e João Petrúcio, João Petrúcio, o assistente número 2. Norê, bom, você mais do que ninguém sabe que a organização é de uns pontos de referência do Clube Junienses nesse campeonato interno, mas esse ano eles superaram. Está espetacular, né? Com certeza, Riva. Eu participo do clube já há longa data, como associado, e mais precisamente há cinco anos, dirigindo uma equipe de amigos aqui. Começamos aí com o Osvi, do amigo Lucas Saito, e atualmente nós estamos com a alianza do nosso amigo Jorge Barata. E nós disputamos a série Diamantes, mas a série Ouro, a Prata e a Bronze tem muitos craques, muitos ex-atletas, e alguns aí diferenciados que jogam o amador com o pé nas costas. Então, é um futebol técnico, um futebol de alto nível, e a estrutura que o clube oferece é coisa de primeiro mundo mesmo. Nós temos aí uma assistência médica, nós temos uma segurança para a arbitragem e para os torcedores. Então, é para ser um nível excelente e a gente espera que isso seja refletido com os jogadores, com os atletas que eles vieram aqui para propiciar esse espetáculo. Parabéns pela sua cobertura aqui com a equipe do Clube Jundiaense. Eu acho que foi uma excelente aquisição e uma excelente oportunidade de divulgar ainda mais o Clube Jundiaense. Parabéns, Riva. Para enriquecer ainda mais o trabalho do Canal 25, agora ao lado desse mestre, professor Norival, agradeço também ao doutor Trefilho, meu amigo Trefilho, que foi nosso convidado na final da série Prata. E na semana passada, o Vernoi, que comentou a série Diamante, que o Nuri também trabalhou nessa temporada. E na série Bronze, o Nailson, o Naná. Pessoas maravilhosas. Agora, inclusive, Norival, até aproveitando que o jogo está na sua expectativa para o início, na série Diamante que você disputou, o Real foi o grande campeão e com o Alberto fininho, hein? O Alberto arrebentando, né? Ele estava numa forma extraordinária. Contra nós, no jogo, na semifinal, nós saímos ganhando por três vezes e ele empatou as três vezes. E aí nós fomos no pênalti e os nossos batedores oficiais e ex-careca foram infelizes. E o Alberto, que tinha feito os três no jogo, fez mais um de pênalti. Serjão, um goleiraço, mas não conseguiu evitar a vitória do Real, que foi merecida também, diga-se de passagem. Eles mereceram ficar com o título. O Bayern, uma excelente equipe, mas que, infelizmente, na final não se encontrou. Valeu, Nuri. Estou vendo grandes amigos aqui. O Amarildo, o Magrão. Grande Amarildo, acompanhando aqui, passando por aqui também. Bem, vai começar a partida. Os últimos detalhes sendo tomados. Pessoas do esporte. Eu vou zerar meu cronômetro aqui, para o início da partida. Entre, bom, só para diferenciar, o Panathinaikos com uniforme, predominantemente, o verde, com detalhes em preto. E o Tio Dido, nas cores vermelha, verde e branco. Que satisfação, que satisfação, meu amigo Amarildo, o Magrão. Grande Amarildo, passando também por aqui. A gente tem que respeitar sempre. Amarildo, Magrão. Seja bem-vindo à cabine aqui no Canal 25. Você sempre homenageado. Tudo bem, Amarildo? Tudo bem, Reverino. Prazer meu estar fazendo parte dessa filhão. Prazer imenso estar falando com você também. Um abraço. Um abraço. E aí, Amarildo, hein? Faz falta aqui no campo, hein, Nuri? Nossa, faz falta. Ele é um atleta exemplo. Teve um problema físico, mas está se superando. E logo mais estará no nosso convívio, inclusive dentro do campo, se Deus quiser. Este é o professor Noribão, com as imagens do Jaime Donizete, do Aparecido Pereira. Na edição de imagens do Roque e do Rogério, com a participação do Matheus Henrique, direção-geral do Johnny Carreiro. É o Canal 25 na primeira Copa Clube Jundianese. Leandro Bisio Marinho, o árbitro. Acertou o seu cronômetro. Vai começar a partida, aí está. Começa a final da Série Ouro. Em todos os detalhes, em todos os ângulos. Está aí o Tio Dito. Tocando essa bola. E a retomada da equipe do Panathinares. Era o Neto que dominava por ali. Só para confirmar. Nós tivemos, na Série Bronze, o campeão Sabadão. Na Série Diamante, o Real venceu o Bayern na final. Na Série Prata, o videotape foi exibido na última terça-feira. Com a vitória da equipe do Tsunami sobre o Corinthians. E aqui, fechando a temporada, chave de ouro para a final da Série Ouro. Esse time que estaca a bola, que é o Panathinaikos, contra o Tio Dito. Vamos identificando todos os jogadores. Já cobrado o lateral. Vem aí, Marquinhos. Marquinhos, o futebol amador. Tão conhecido, Marquinhos. Artilheiro, hein? É, brilhou tanto no estrela. Artilheiro do nosso amador. É um nome de respeito, um nome marcante. Figuras de destaque nas duas equipes. Marcelo é o técnico do Tio Dito. E a Tim, grande, velho amigo da Tim, que conhece muito do futebol também. É o treinador da equipe do Panathinaikos. Meus amigos, dia 2 de fevereiro. O ano novo já está próximo. Dia 2 de fevereiro de 2019. Sensacional baile do Havaí do Clube Jundiense. E com ela, Ivete Sangalo no baile do Havaí. Meu Deus, hein, Nuri? Opa, atração, né? Nós temos que sair presente, hein, Riva? Sem dúvida, estaremos juntos. Pela direita, tenta chegar o Panathinaikos. Nas mesmas cores. Do time grego. Um dos grandes times da Europa, né? Lateral cobrado. Vai voltar um rebote. Afasta a defesa do Tio Dito. PC. Tome cruzamento. Na área. Tirou. Vai voltar o rebote. Tira mais uma. Tirou mal. Está em jogo ainda. É pressão do Panathinaikos. Esse é o mito. Olha a visão de jogo dele, hein? Só que o passe não foi tão bom. E saiu. Na administração, o presidente Pacheco, com o diretor de esportes, o Brito, Carlinhos na administração e toda a equipe do Departamento Esportes do Clube Jundiaense. Tentativa já era para encontrar o Marquinhos na frente. Número 5 no Tio Dito. Eu não tenho o número 5 aqui no Tio Dito. Pois é, né? Na minha relação não aparece o número 5. Você tem aí, Número? Não, não tenho também, não. Vamos levantar, né? Aí o Juninho. Já tocou. Na direita. Marcelo. Cruzamento. Afasta a defesa do Panathinaikos. Ganho o primeiro escanteio. Divulgaram uma escalação. Na verdade, era o... Ah, é o 25. É o 25. É o Caveira do Tio Dito. Tá certo. Então, desculpe, hein? Tá tudo ok. Tudo ok. Esse escanteio vai ser cobrado. No segundo pau, Fabiano passou da bola. Ex-goleiro do Estrela, Fabiano. Da Ponte Preta. Tome cruzamento. Na área. De novo. De cabeça. Fabiano joga pela linha de fundo. Que defesa espetacular do Fabiano. Evitou o primeiro gol do Tio Dito. A queima a roupa, hein, Número? Opa! Grande oportunidade. O Magrão lá. O Wendel cruzou muito bem. E foi muito bem aproveitado aí pelo Marcelo. Já cobrado esse escanteio. Presença maciça da torcida. Tá aí o Nalinho. É sempre um jogador de muita qualidade na marcação. Muitos se conhecem do futebol. Quarté. Que duelo, hein? Quarté e Juninho. Tá aí o Juninho. Hoje o Juninho trabalha na categoria sub-20 do Paulista também. Faz um trabalho de muita... Muito fôlego. Muita garra. E bola parada com o Juninho. Não precisa falar nada, né, Número? É, ele coloca onde quer, né? É um jogador que já passou pelo profissional. Paulista, Guarani. Então tem uma vivência muito grande. E é ele na bola. Tá aí a expectativa. Juninho. Bola foi aberta. E não vai chegar a sair. Se sair, atire de meta. Tá aí, Ju. Tá aí, Ju. Marquinhos já deixa com o Gabriel. Aí o Marquinhos. Número 9 do Panathinaik. Neto. Na frente. Pra fazer o trabalho de referência com o Binho. Vem contra-ataque do Tio Dido. Juninho. Tá aí o Marcelo. Já passa o número 3, Rafael. Vamos identificando todos os jogadores em campo. E é o Rafael que vai pelo lado direito. Tá impedido, hein? Tá impedido, tá impedido. Na frente, a arbitragem. É sempre uma atração a arbitragem, tá vendo? É segurança, né, Número? É o árbitro da FIFA, né? Então é uma segurança muito maior. O clube preza muito pela parte disciplinar. Legal. Dia 10 de novembro tem a festa do Chope. A partir das 21 horas. Presença da B-Station Heineken. Um caminhão repleto de litros de Chope. Shows ao vivo e a culinária alemã. Festa do Chope do Clube Jundiaense. Ao lado aqui do professor Norival Nuri. O nosso convidado especial do Canal 25 e do Clube Jundiaense. Vai ficar de graça ali. Vamos chegando a sete minutos. Errou. Lá vem com o Marquinhos. Com a sua experiência, Marquinhos. Levou na linha de fundo. Cruzamento na área. Chega o Nalim. Para sair do sufoco. Opa! E beleza! Sabe jogar. Nalim sabe jogar. Professor Nalim. Quarté no meio. E aí, é. Escapando pelo lado esquerdo o Tio Dito. Na área. Olha o perigo. Fez o giro. A proteção. Para quem vem de trás. É o Tio Dito pressionando. E tem o número 5 ali do Tio Dito. Não é isso? Ou é o 15? Será que é 15? É o Ender. O número... Na verdade, é... Informaram o 15. Mas ele tem a número 5, né? Isso. Realmente. É 5 ele. O Ender, o número 5. Olha só o recuo, rapaz. O Ticão mostrou excesso de tranquilidade. Frieza. Só que faltou comunicação. Ele e o Fabiano. Tá lá, ó. Os dois. Um falando com um. Um falando com o outro. Ganha o escanteio, Tio Dito. E como já destacou o Nori, sempre na bola parada. A qualidade do Juninho. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Tio Dito na área. Juninho. Fechado. Foi pra fora. Ousado, Juninho, hein? Programação do Canal 25. Na net e também na internet. www.canal25.com.br Já já o Nori vai dar uma palinha. A primeira análise tática das equipes que ainda estão se estudando, se conhecendo. Aliás, se conhecer é redundante falar, né? Os times se conhecem muito bem, né, Nori? É, com certeza. Nós estamos jogando desde o mês de abril. Houve uma parada técnica aí pra Copa do Mundo. Depois eles voltaram. Então, em termos de estudo, eles já se conhecem, lógico. Mas, cada jogo é uma história. E agora, o Tio Dito tá um pouquinho melhor. Teve uma grande chance com a Zoni. Uma bela defesa do Fabiano. Tá tomando iniciativa, né? Está com o maior tempo de posse de bola. Isso. Tá mantendo uma posse de bola boa, né? Com um rodízio muito grande aqui dos seus atacantes, né? E não tá tendo uma chance. Tanto é que foi de bola parada um escanteio, mas que eles souberam aproveitar muito bem. Tá aí o Quarté. Tirou a bola do Juninho. Mieto. Na direita. Boa bola. E já perde por ali no meio da área o Binho. Chegou. Opa! O Binho chegou empurrando. Tá certo. Árbitro bem colocado. Sem problema algum. É o Canal 25 na final da Copa. Primeira Copa Clube de Futebol 2018. A decisão entre Tio Dito e Panath Naikos. Tá valendo. Casa cheia, lotação aqui na sede de campo do Jundiaense. Olha o Quarté. Nível técnico da partida elevada. Jogadores que conhecem. E se conhecem. Dez minutos passando. Lembrando que são dois tempos de quarenta minutos. Para conhecermos o grande campeão. Saiu a cobertura do Ticão. E é apenas tiro de meta para o Fabiano. Fala, Nore. Zero a zero. Tecnicamente já deu pra perceber que é alto nível, né? É. As equipes se respeitam muito. Nenhum senão quanto a isso. E é apenas aquela oportunidade lá do Tio Dirdo. Mas eu acho que o meio de campo do Parate Naikos aí com o Manu e com o Mieto está começando a se estruturar. Eles precisam explorar um pouquinho o Marquinhos ao lado do Binho aqui. Que talvez aí seja a válvula de escape. Tem uma aproximação, né? Isso. Uma aproximação maior. Apesar que nós temos o Dumbeto aqui junto com o Nalim. Também fazendo uma proteção à zaga. Mas o jogo está sendo de alto nível, sim. E o Marquinhos sempre no lance. Retomada. Por baixo. Opa! Está aí a disputa. Já fica o setor defensivo. Binho. Como disse o Nore. Veio buscar mais o jogo. Liberou o Marquinhos. O Binho saiu da área. E tem a bola parada. Tem uma oportunidade. O Panath Naikos já pegou a bola ali. O Marcão, hein? Marcão chuta forte. Quarté. Está próximo ali também. Quarté mais colocado. Mas acho que vem pancada. Quatro na barreira da equipe do Tio Dido. Vamos ver quem vai. PC. Já saiu da bola. Autorizado. Lá vem Marcão. Uma pancada foi para fora. Olha o Botecão do clube. Vem aí. Edição especial do Botecão será no dia 23 de novembro. Em comemoração, justamente, a primeira Copa Clube de Futebol. Vai ser uma festa maravilhosa. A tradicional roda de samba e com a participação do Demônios da Garoa. E ingressos à venda a partir do dia 13 de novembro. Associado paga 10 reais. Convidados pagando 30 reais. O Leandro Bis de Marinho já conversa ali. Parece que o Binho, na queda, a falta que sofreu, vai ter que ter um atendimento ou não? É o árbitro trazendo o jogo para si, né? É, eles estão se estranhando lá, o Binho com o Caveira, né? E o Rafael. Eu acho que todo escanteio, toda falta aí tem aquele corpo a corpo, né? Então o árbitro precisa ficar atento e precisa estar chamando a atenção desses atletas. Aí o Bis, conversando, com toda responsabilidade, evitar problemas. A experiência da arbitragem conta muito. Uma final de qualquer campeonato. É só tiro de meta para o Tio Dirdo. 13 minutos e meio já passados nesta primeira etapa. Canal 25, 100% digital. Até o mal, hein? De graça. PC já bateu o lateral. Vem buscar o Marquinhos. Tá aí o quarté. Manda seguir a arbitragem. Na direita. Daniel. E a arbitragem pegou a falta perigosa. E novamente em cima do Binho. Ele é um jogador forte. Faz o trabalho do pivô que você conhece tão bem, Nuri. E vai levando vantagem, hein? Isso. É meter bola para ele. Ele segurou o Azoni atrás. E na hora da virada, o Azoni acabou fazendo a falta perigosa. Eles têm um menino lá, o Daniel, número 2. Menino, esse menino é filho do Benê, ex-jogador do Paulista Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Seleção Brasileira. Que poderia estar arriscando lá, que ele chuta muito forte. Benê. Foi reserva do Pelé na Copa de 58. Em 62 não foi, ninguém sabe por quê. Mas o Benê, cracaço de bola. Autorizado, lá vem a falta, direto desviou, hein? Teve um desvio e quem cobrou foi o número 20. Foi exatamente o PC. Esse canteio, Benê Brado, Benê. Um dos imortais do futebol de Jundiaí, né? Com certeza. Ele começou, passou pelo Paulista, depois veio encerrar a carreira aqui. E jogou no nosso amador. Jogou no Zaragata, na Associação Esportiva, junto com Nilo Macedo, Dedé. É, o goleiro lá, o nosso amigo, puxa vida, agora me fugiu o nome aí, que jogava. Jogou no Zaragata do Angelim também, né? Isso, do Angelim. Uma turma muito boa. Saudades, bons tempos, Nure. Escanteio. Olha o Mieto na bola. Bateu o escanteio. Na pequena área, subiu o quartet. A arbitragem acaba confirmando uma reposição de bola, porque houve falta de ataque. Acompanhe a programação do Canal 25, pela net e também pela internet. www.canal25.com.br Está valendo nada isso aí? Já chegando perto dos 16 minutos no primeiro tempo. Saiu a caça, saiu o Daniel. O filho do Benê. Não, o filho do Benê é o Rafael, né? Daniel. Daniel, filho do Benê, lateral direito. Está certo. Lateral direito do Panath Naikos. E aqui é o tio Dito que ataca com perigo. No lance. A chegada do Rafael. Saiu a cobertura, bem feita pelo PC. Está valendo. Volta no quartet. Com toda a sua experiência em quartet, ex-atleta profissional. Lembrando que não há vantagem de empatos. Persistindo o jogo. Direto para os pênaltis, Nuri? Isso, direto para os pênaltis. Muito bom. Está aí o Mito. Vejo que pelo meio está fechado o caminho, né? Tem que usar um pouquinho mais as laterais. De certo que tem a referência ali do Binho. Passa o Gabriel. Aí sim, Daniel. Olha o Panath Naikos. Alongando o setor defensivo do time do tio Dito, mas já interceptou. Volta o Panath Naikos. Na direita, Daniel. Tome cruzamento. Vai ficar só com arremesso lateral. Amigos do esporte acompanhando essa decisão. Zé Mica. Tigrão. Rapaziada. Doutor Bellini. O pessoal está em festa, hein? Isso, Paulinho de Tano. Nós temos aí grandes amigos. O Barata. O Caxambu também está presente. Nós temos uma playera muito grande. A Dilson, da Coach of Lex. Isso, a Dilson. Grande parceiro nosso. Grande patrocinador do Lance Livre também, a Coach of Lex. Está parado o jogo? Ali, a oportunidade para um atendimento mais apurado para o atleta do tio Dito. Vem aí mais uma edição do Clube Dançante. Duas datas, dia 17 de novembro com a banda Alphaville e no dia 1º de dezembro a banda Starlight. Às 20 horas na sede central. Variados ritmos e aquele delicioso jantar. Continua ali o atendimento. Quando se fala da tecnologia no futebol, você é a favor ou contra a tecnologia no futebol? Ou menos é mais, Nuri? Olha, eu acho que nós temos que usá-la, viu? Lógico que tudo com as suas devidas proporções. Mas em eventos aí, Libertadores, Campeonato Brasileiro, nós temos que usar essa tecnologia porque evita-se o erro, né? Aquele resultado que não era para acontecer. Injustiça. Isso, a injustiça propriamente dita. Isso mesmo. Mas em lances capitais, né? É, em lances capitais apenas. Aí o árbitro tem... E a decisão sempre ficando com o árbitro, né? De recorrer ao vídeo ou não. Ela é muito bem usada no tênis há muito tempo. Muito bem usada no vôlei. No vôleibol. E agora o basquete também está começando a usar. É, não tem como. A tecnologia está aí. Não podemos ficar de fora. Só agora vai ser reiniciada a partida. Perto dos 20 minutos desse primeiro tempo. Jogo de muito respeito. As equipes se conhecem. E a galera faz a festa aqui, ó. Aquele chazinho da tarde faz parte, né, Nure? Com certeza, né? E o pessoal aí está entusiasmado com isso, né? O velho queirozê, né? Está aí o Tio Dido. Na área. Juninho. É um perigo. Juninho bateu. Explodiu no Ticão. A arbitragem manda seguir. Acaba confirmando escanteio, hein? Escanteio. Mais um para o Tio Dido. Já já o Nuri fala. 20 minutos. Nós tivemos uma grande defesa do Fabiano no começo da partida. Um jogo de muito toque. Muito envolvimento. Lá vem Juninho. Fechadinho para quem vem. Sobe e afasta o Daniel. Não saiu não. Juninho. Esta no segundo pau. Olha o toque de cabeça. Já saiu. Já saiu essa bola na linha de fundo. Canal 25. Na final da primeira Copa Clube de Futebol. Norival José da Silva. O Nuri é o nosso convidado. E aí, Nuri? As equipes ainda se respeitam muito. Mas na bola parada, o Tio Dido está trazendo perigo. Porque sobe tanto o Caveira como a Zoni, que são bons cabeceadores. E essa segunda bola aqui do Juninho foi em cima deles. E lá vem mais uma vez com o Marquinhos. Tentou jogar essa bola na frente. O cruzamento na área. Afasta a defesa. Segue o jogo. O Marquinhos voltava da zona de impedimento. estava à frente, participou da jogada e ficou. E o assistente acaba confirmando a violação, o retorno de bola para o Tio Dido. O esporte de Jundiaí sempre tem uma expectativa muito grande. Você é muito envolvido por tantos trabalhos, tantas vitórias, Nuri. Existe uma expectativa aí também para daí para frente, né? Com certeza, Riva. Projetos e tudo mais, né? Isso, nós estamos trabalhando com isso, né? Nós tivemos uma grande perda no ano passado com o nosso basquete feminino, através do encerramento das atividades do Colégio Divino Salvador. Mas o Taralo está em uma reconstrução desse basquete feminino, tentando alguns aportes, alguns projetos aí para 2019. E as outras modalidades, tanto o voleibol, como o futsal masculino também, como o basquete masculino. Tudo aí no engajamento de novos projetos para 2019. E o destaque continua sendo com o nosso handball feminino. Faz um bom trabalho, através da professora Rita, Preta. Tem projeto incentivado. Estiveram participando de uma etapa do Campeonato Brasileiro, com a equipe sub-20, terminamos em quarto lugar. Um resultado honroso, quarto lugar do Campeonato Brasileiro, é para se comemorar. Aliás, no último lance, aproveitando que o jogo está parado, Nuri, nós recebemos uma bandeira do esporte de Jundiaí, que é talvez um dos grandes responsáveis da existência do handball na cidade. Professor Bissoli. Com certeza, Bissoli é um mestre, nos ajudou bastante. conseguir um convívio com ele dentro do SESI. E depois, numa das edições da Prefeitura, ele como auxiliar do coordenador de esportes, o professor Luiz Geraldo, e o José Carlos Bissoli nos bastidores. E, além disso, um excelente futebolista, sextobolista, voleibolista, um atleta nato, com mil e umas fundamentos, propiciando uma gama de habilidade muito grande. Eclético. Isso, eclético. Ele era que nem aí o Cal Húngaro, que também era outro de longa data, o Brainer também, multi-atleta. E na próxima edição do Lance Livre, Lauro Candiotto estará presente no Lance Livre, que dispensa apresentações. Isso, inclusive, ele teve a honra, né, de participar da nossa inauguração do Bolão, em 1953, defendendo a seleção de Jundiaí. Então, com certeza, vai engrandecer ainda mais o seu excelente programa, Riva, o Lance Livre. Obrigado, Núria. O Bolão completou nesse mês de outubro 65 anos de existência. O nosso cartão postal, é claro que as regras mudaram, adaptações, o ginásio, a quadra não pode ser ampliada, mas o Bolão continua belo e espetacular, como sempre. Aqui, reiniciada a partida, temos quase um minuto e meio parado, perto de dois minutos, estamos com 24 minutos e meio nesse primeiro tempo, 0x0, estou ao lado do professor Nuri, o Nuri do futsal do esporte de Jundiaí. Está marcada a falta, hein? Engraçado, né? A gente começa a observar o árbitro, a experiência, ele não corre, ele se aproxima do lance. É, ele está passeando, né? E, com um grande respeito que as equipes estão tendo, né? O vagão, o mero espectador, por enquanto. Só um pouquinho, Nuri. Olha o giro. Protegeu. Voltou, Mieto, bateu! Gol! É do Panathinaik! Mais uma vez, der espaço para o Binho. Ele protegeu. E aí, de fora da área, o oportunismo do Mieto. Mieto, número 18. Abre o placar aqui no Clube Jundiaense. Panathinaikos, 1. Tinha o tiro, 0. Está aí o replay. Mieto, o goleiro deu o golpe de vista, mas, um chute muito bem colocado, né? É, na primeira oportunidade que o Panathinaikos teve, ele fez. O Binho fez muito bem o pivô na frente e segurou para a aproximação do Mieto. e ele bateu com muita qualidade. Beleza de gol. Mieto, está aí alterado. Saiu o primeiro zero da partida. Esse aí, o autor do gol, sabe o que faz com a bola também. Mieto, 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 1 a 0 para a Panathinaikos. Está na frente o time do, do treinador Iatim. Marquinhos, último toque foi dele mesmo. lateral para a equipe tricolor, né? Podemos falar assim, o tio Dito, no vermelho, verde e branco. Vamos ver essa disputa. O goleirão foi, acompanhou, e é dele. Daí o Juninho, incansável Juninho. Vai ter que sair um pouquinho mais. Vamos ver o comportamento agora do tio Dito, né? Belo espaço. E é o Juninho. Ele sabe o que faz com a bola. Cruzamento no segundo pau. Foi lá o Fabiano. E contra o Sol. Tem pressa, já sai jogando com o quartet. Vem o contra-ataque do Panathinaikos. De graça. A intenção seria com o Binho. 27 minutos. Mieto fez, até agora, 1 para o Panathinaikos, 0 para o tio Dito. As presenças do diretor de esportes, o Brito, e toda a diretoria do azul e branco. Acompanhe o lance livre, do canal 25 na net e também na internet, canal25.com.br. Segue o jogo. Sempre passando pelo Juninho, hein, Nure? É, ele tem um domínio muito bom no meio de campo e a bola tem que passar por ele porque é qualidade. Saiu errado o tio Dito. Retoma agora o tio Dito. Na jogada. na organização do Alex. Perde e ganha no meio de campo, muitos erros e é só lateral. Dia 2 de fevereiro. Está chegando. Baile do Havaí do Clube Jundiaense com o Super Show de Ivete Sangalo. Todas as informações vocês vão conferir no site do clube. Está aí o Juninho. Já prepara a aproximação com o PC na frente. Arbitragem marcou impedimento. Não vale nada. O assistente acertou mais uma vez. Até porque o contraste das camisas facilita, né? Isso. Está ajudando bastante o visual, né? O verde com o branco. Contrata muito mesmo. Professor Norival, nosso convidado especial, comentarista. Mais uma vez, agradecendo ao Trefilho, que foi nosso comentarista na disputa da série prata. O Vernói na série diamante. E na série bronze, o Nailson. O Naná, ex-goleiro. E vem o tio Dito. Foi calçado. Arbitragem mandou seguir. Vantagem para o tio Dito. Chegou na área. Fez o giro. Chega a defesa com o Marcão. permanece no ataque. Está saindo um pouquinho mais para o jogo. Vamos chegando aos 30 minutos nesse primeiro tempo. Nunca é demais lembrar. São dois tempos de 40 minutos. Na área. Olha o perigo. Ali o soberano. Fabiano foi lá e pegou. Muito experiente. Quebra o ritmo agora. Não tem pressa. PC. Uma zona perigosa aí. Só escorou. Como o Marquinhos sai da área. É quase um meia de ligação também. Ele é um jogador de característica de marcar gols. Mas sai da área para vir buscar o jogo. Talvez isso que esteja confundindo um pouquinho a marcação do tio Dito. É, ele está vindo armar um pouquinho. Ele junto com o PC. Aí desafoga um pouquinho o Mieto e o Manu. Você pediu isso, inclusive. Isso. Porque ele estava um pouquinho fixo ali. Vamos ver. Já foi cobrado. Bola na área com perigo. Vai sobrar. Mas acabou se desequilibrando no lance. E é apenas lateral para o tio Dito. Esse é o autor do gol, Mieto. Arbitragem acaba marcando a falta. Dia 10 de novembro tem a festa do chope do Clube Juniência a partir das 21 horas. Presença da B-Station Heineken. Um caminhão repleto de litros de chope. Shows ao vivo e a culinária alemã. 30 minutos. Administra, claro, administrar o placar é impossível. Mas administra o jogo o Panathinaik. É, continua equilibrado o jogo, né? Muito jogo no meio de campo aqui, com poucas oportunidades. Isso representa um controle da partida através do Panathinaik. Insistir pelo meio. Lá vem o tio Dito. É com o Juninho. Arremate de longe. Desviou no meio do caminho. Quase empata o jogo, tio Dito. Enganou o goleiro Fabiano. No arremate. A bola bateu ainda ali no marcão. E acabou. Quase ali dificultando a vida do goleiro do Panathinaik. E novamente o Juninho. Bola parada. Juninho, o tio Dito perde. Vai atrás do marcador. Vamos chegando a 32 minutos. Olha a movimentação na área. Lesta vem no segundo pau. Subiu de cabeça. Passou por todo mundo. E é só tiro de meta. O Panathinaik tem no banco de reservas o Henrique. O Clodô. Grande figura, hein? O Esquerdinha. Essa é uma peça importante. Esquerdinha é uma opção, hein? Com certeza. Ele vai muito bem na zaga. No meio de campo aí pra liberar um pouquinho mais o Mieto. Com certeza eles têm o material pra mexer tranquilo. Tem o Moraes. Tem o Renatinho. Tem o Verde. O Terence. O Marcucci. E o Felipe. Já já eu divulgo as opções do tio Dito. Acho que ainda dá pra falar. São poucas opções, né? O Marcelo já destacou que muitos jogadores contundidos tem o G, o G, né? O Diego, o Rodrigo, o Enzo e o Bolacha, né? É, o Bolacha. É, eu acho que em termos de reservas aí, de posição de reposição, o Parate-Nagos tá com mais opções. Visto que o tio Dito tem três atletas hoje suspensos, não podendo contar com eles. Isso diminui um pouquinho o poderio da equipe do tio Dito. Até porque o ritmo físico, a tendência é cair no segundo tempo, né? É, com certeza. Não são profissionais, né? Lógico que treino na semana, mas não com aquele ímpeto. Todo mundo trabalha, é um lazer, né? Mas o pessoal se cuida. E num ritmo, numa final, tudo, a gente se dá um pouquinho mais, inclusive. E o Juninho já toca essa bola na direita. Lá vem o tio Dito mais uma vez. Marcelo, inverte completamente a jogada lá pra esquerda. Recebe na linha. Faz um dois. O giro, a proteção que é feita ali, o Marcelo. Retrocedeu no lance, deu a possibilidade pra recomposição da equipe do Panathinaikos. Por baixo, na bola. Perfeito corte do Daniel. 1 a 0 Panathinaikos. Mieto marcou no primeiro tempo, no começo. Na linha. Olha como tá fechadinho o sistema defensivo do Panathinaikos. Tem que usar as laterais. Tem que abrir a defesa. Na linha. Segurou. Entregou. A bola de graça. Lá vem o Panathinaikos. Novamente com o Binho. Tá sem goleiro. Binho na área. Cruzou. Olha o segundo gol. Chegou. Bateu. Foi lá buscar o goleiro vagão. Sensacional vagão. Evitou o segundo gol do Panathinaikos. Por muito pouco na linha. Não entregou ali, Nore. Realmente. Aí ele deu um passe pro Binho. Que inteligentemente ele viu a aproximação do Neto. Mas o Neto foi infeliz. Tirou um pouquinho de lado só. E o grande goleiro vagão foi pra defesa. Méritos do vagão. Ou realmente é um gol perdido? Não. Méritos do vagão. Pela sua elasticidade, né. Colocação. Diminuiu muito o ângulo de visão do Neto. Eta final do primeiro tempo. Panathinaikos teve a chance de marcar o segundo gol. E fica uma missão ainda mais complicada ainda para o Tio Dito. 35. 35 minutos. É o primeiro tempo. 1 a 0. O único gol marcado pelo Neto. Na frente. Com o Marquinhos. Saiu. E é só tiro de meta. Meus amigos, vem aí o Botecão do Clube. Edição especial do Botecão no dia 23 de novembro. Comemoração e entrega da premiação dos tropeus da primeira Copa Clube de Futebol. Animação. Demônios da Garoa. Imperdível dia 23. Erra muito no meio de campo o Tio Dito, hein. Facilita. E olha o espaço que tem, Nore. Muito espaço pra trabalhar. Agora o Panathinaikos, hein. Então, o Tio Dito tá afastando. Tá marcando no seu campo, né. Tá só ficando o Ender aqui na frente. Isso facilita o jogo do Panathinaikos. Que ele tem uma qualidade técnica muito boa. Através de Manu, de Wendel, do próprio Neto. Isso facilita o jogo pra eles. Fica chamando. A impressão que dá é que tá chamando. Mas o contra-ataque agora é do time que tá ganhando. Então é uma falha de marcação, realmente. Do Tio Dito, né. Isso. E a defesa do Panathinaikos aí, através do Ticão e do Marcão, tá muito bem postada, né. E agora a arbitragem manda seguir. Deu a lei da vantagem. Lá vem com o PC. Vinha. E é só. Nem chegou a sair. Sai pro... Tá saindo a numeração ali o Quarté. Descolou o número dele. Mas o Quarté tem a número 31 às costas. Bom jogador. Experiente, Quarté. Olha ele aí, ó. Faz o giro. Vai acabar o primeiro tempo daqui a pouquinho. Pertinho dos 37 minutos. Uma arbitragem absolutamente segura. Olha o recuo. Fabiano já sai. Marcão. Tem dificuldades? Deu sorte. O Alex chega pra marcar. Aí a referência, né. É o Binho. PC. Feio de graça. Vamos ver o que os treinadores, principalmente em relação ao Tio Dito, né. Fazer o que pra ter essa alteração aí de padrão de jogo. Opa! Beleza! 1 a 0. Campeão da série bronze. Foi o Sabadão. Na série prata. O grande campeão foi o Tsunami. E na série diamante, o Real. Que beleza! Escapou da marcação. O arremate de longe. Passou pra fora. Rodival, vamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo. Quase 38 minutos. Lutou muito o Tio Dito. Mas o placar, na minha opinião, você o comentarista, é justo. É justo. Tanto é que o Paratinaic teve duas chances. Fez uma. E o Tio Dito teve duas chances e não fez nenhuma. Não foi muita chance porque foi desviada. Outra foi uma grande defesa do Fabiano. Como diz aquele velho narrador, né. O que vale é bola na rede, né, Nuri? Com certeza, né. Tem que criar oportunidade e tem que fazer. Se não fizer, aí o outro cria uma, faz. É 1x0 pra eles. E olha a inversão com efeito do Mieto. Não deu certo. Saiu com defeito, não com efeito. Estamos aqui com a equipe Canal 25. Nas imagens do Jaime e do Aparecido. Com o Roque e o Rogério. 38 minutos e meio. 1x0 para a equipe do Paratinaics. Tinha impressão que estava na frente. Mas a arbitragem mandou seguir. Lá vem o Tio Dito com o Alex Minha. Já saiu a proteção. Como destacou o Nuri. Absolutamente tranquilo. Sistema defensivo do Paratinaics. Gabriel. E aí o filho do Benê, o Daniel. Saudades, hein. Está na galeria dos históricos. Como o nosso comentarista aqui. Professor Norival na galeria dos imortais do esporte jundiaense. Tome lateral. Arbitragem já olhou para o relógio. Tem mais um minuto pelo tempo regulamentar. Talvez mais um minutinho para Deacrestam por dois atendimentos. Mas é o finalzinho do primeiro tempo. Bola na área. Subiu. Em direção do centroavante Vinho. Acabou fazendo a falta de ataque. Leandro Bisio Marinho. Uma das atrações do jogo também. Árbitro de renomada, de experiência internacional. E está entre os melhores árbitros hoje do futebol brasileiro. Pode ser o último ataque do Tio Dito no primeiro tempo. Na investida do Rafael. Explode no travessão. Uma pancada do Rafael. Já tinha ido o Fabiano. Essa foi por pouco, Nuri. Realmente. Aí o Rafael fez uma grande jogada. Passou por dois. Levou o PC. Na entrada da área. Fez um chute muito bom. E o Fabiano tocou na bola. E ela bateu na trave ainda. Olha. Olha o lance aí. Espetacular. Que pancada. Quase empata o Tio Dito. E Leandro Bisio Marinho. Coloca ponto final no primeiro tempo. Vamos rever o gol. Vamos rever o gol. O gol único marcado nesse primeiro tempo. Está aí o Mito. Após o rebote de fora da área. Mieto, número 18. Fez um para Naicos. Zero Tio Dito. Nós vamos para o intervalo. Em nome de clube judaense. Kabung. Meu amigo Galcão. Olha o Beto Aleixo passando por aqui. Falei do seu nome, rapaz. Tudo bem, Beto? E aí, Rivelino. Está gostando do jogo? Eu faço a pergunta. Está gostando, Beto? Mais ou menos. Está morno ainda. Precisa pegar no breu ainda. Um abraço, meu amigo. Estou bem. E você? Felicidade, viu? Beto Aleixo. E vamos para o intervalo e voltamos já já. Com Kabung, Vesúvio, Pizzaria, Clube Jundiaense e MDC4. Canal 25. Na final da Copa Clube de Futebol. A casa é o palco da sua vida, onde acontecem as cenas que contam a sua história. Nela, sonhos se realizam, nascem e crescem. É ali que a gente se reúne para celebrar e é para lá que a gente volta quando precisa de abrigo. Não importa a ocasião, ela te acolhe e revela o prazer de sentir-se em casa. Criar ambientes que acolhem é sintonizar casas e pessoas. Quando há felicidade, ela se reflete no ambiente. Seu mundo se encaixa dentro do seu lar. Naldi Móble. Sua casa mais linda para o fim de ano. Rua do Retiro, 1312. Rua do Retiro, 1312. Vesúvio Pizzaria. Tradição e sabor na nossa região. Alô, meus amigos do Canal 25. Estamos de volta para o segundo tempo da final da Série Ouro entre Tio Dido e Panathinaikos. O time do Panathinaikos vai vencendo por 1x0. E eu queria, até aproveitando, que o jogo vai ser reiniciado com um dos meus grandes amigos que eu tenho no esporte, o radialista Orlando Gaeta, que contribuiu para a divulgação também aqui dessas finais. Gaeta, um grande abraço. Tudo bem, meu amigo? Um prazer falar com você, Rivelino, amigos do Canal 25. Uma grande festa, uma grande confraternização no Clube Jundiaet. E um grande jogo também, por que não, né? Tá gostando? Tô gostando bastante. Acho que, no primeiro tempo, o Tio Dido começou um pouco melhor. Depois, o Parathinaikos foi dominando as ações, né? Através do Mieto, do quartet, no setor de meio de campo. E agora, terminou um pouco melhor a equipe do Parathinaikos com o gol do Mieto saindo na frente. Agora, o Tio Dido vai ter que partir pra cima. Vamos ver o que vai dar, né? Você é um visionário. Entrevistou o Mieto também essa semana. Meu amigo Orlando Gaeta, radialista. Grande abraço. O pai do Bruninho. É isso aí. Obrigado, Rivelino. Um grande abraço. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Orlando. Muito obrigado. Nós vamos começar o segundo tempo. Parece que tem algumas alterações. Mas antes, justiça seja feita. Que esse time do Panathinaikos, que está enfrentando o Tio Dido totalmente aberta da decisão. O Panathinaikos já venceu o campeonato do clube. E tem um dos grandes amigos que foi técnico dessa equipe também. E a gente tem que destacar. O Pastel, né, Nore? Isso. O Pastel é um amante do futsal. Um amante do futebol. E trabalhou por, acho que uns cinco anos, como técnico do Parathinaikos. Sendo campeão por três vezes. Então, ele tem um know-how muito grande. Está assistindo a final. Está com o coração apertado. Mas agora um pouquinho mais tranquilo que essa vitória parcial do Panathinaikos. Valeu, Pastel. Um grande abraço. E de goleiro para goleiro. A gente, você comentou sobre aquele elenco histórico do Zaragata. Grandes momentos do esporte. E faltou o nome do goleiro. É, faltou o nome aí que eu quis lembrar. Que era o responsável pela equipe da esportiva. Que é o Pascoal. Ele foi um grande goleiro do Palmeirinhas e Medeiros. Multicampeão do futebol amador. Frequenta aqui o clube juniarense com o pessoal de veteranos. Já disputou esse campeonato várias vezes. E ele, na época, só comandava o Benê, Nilo Macedo, o Dedé. São grandes nomes aí do futebol brasileiro. É, e nós citamos o Benê. No intervalo, nós encontramos um dos filhos do Benê que está em campo. E o outro está aqui na arquibancada. Nós vamos gravar um programa, prestar homenagem ao Benê, que está reforçando o time lá de cima. Histórico, Benê. Isso, seus filhos aí, o Daniel e o Rafael. O Rafael joga na equipe do Alianza. Muito bem presidida pelo Barata. E o Daniel está aqui na final. E fazendo jus aí ao bom futebol apresentado pelo Parate Naicos. Legal. Começa o segundo tempo. Já já a gente confirma se teve alguma alteração. Conforme é. A gente pôr identificando alguns jogadores. Mas aqui serão mais 40 minutos e é assim. Vamos conhecer o grande campeão da Série Ouro, da primeira Copa Clube de Futebol 2018. Vai ter que sair para o jogo. O Nuri já já vai traçar a sua expectativa. Vamos ver o primeiro traçado. Se é que podemos falar assim desse segundo tempo. Está aí o Juninho. Ele e o Nalinho. Pois não, Nuri? Entrou acho que o número 22. No Panath Naicos? Não, no Tio Dirdo. No Tio Dirdo. Número 22. Já vou confirmar. É o G, né? É o G. Entrou. Vamos ver em lugar de quem. Importante que ele está em campo. Número 22. É o G na equipe do Tio Dirdo. Obrigado, Nuri. É até porque não tem muitas opções, né? Vai ter que usar de uma maneira pontual, né? É, o G entrou para jogar mais próximo à área. O Endel veio aqui para a zaga. Eu acho que saiu a zone. Que ele estava sentindo um pouquinho o joelho direito. Desconfio. É. Vem o Tio Dirdo. Pela direita. Alex. Tome cruzamento na área. Foi lá. Fabiano. Escapou. Voltou. Rebote. Segura. Segura nada. Espalma o Fabiano. Abitale marca. Pênalti. Penalidade máxima. E em cima do lance, Leandro Bisio Marinho, Norival. Para mim, indiscutível. Pênalti. Pênalti. Não resta a dúvida. Uma saída infeliz do Fabiano. Depois de uma grande defesa. Mas a bola sobrou com o elenco do Tio Dirdo, que fez o corte e sofreu o pênalti. É, meu amigo. Comecinho do segundo tempo. Agora, dois minutos. Indiscutível. Os jogadores reclamam, tá certo? Mas, o Nori, eu concordo. Foi pênalti, realmente. E agora, já tá na cara que é o Juninho que já pegou a bola. É o Juninho que vai cobrar a penalidade máxima. Pode empatar o jogo de o Tio Dirdo. Time do Marcelo. Na expectativa geral, só o Fabiano agora para tentar se redimir. Teve uma saída infeliz o Fabiano. Aí, na sequência, até fez uma defesa espetacular, evitando gol de empate. Mas aí, o zagueirão fez o pênalti. E o Leandro Bisio Marinho, muito bem colocado, assinalou. E está confirmado. Vocês estão vendo aí, ó. Juninho. É aquela velha catimba. Ele pega muito bem na bola. O Fabiano é um pegador de pênaltis também. Vamos ver. Passamos dos três minutos. Vai ser autorizado pelo Leandro Bisio Marinho. Acertando os detalhes. Todo mundo fora da área, para não ter invasão. Na expectativa para a torcida do Tio Dirdo. Juninho. Ele a bola o goleiro. Lá vem Juninho. Bateu para fora. Para fora o Juninho. Isolou do rival. Infelizmente, chutou por cima, né? O Fabiano fez uma pressão. E o Juninho, infelizmente, fez a opção errada. Que coisa impressionante. Um a zero. Permanece o placar. O Juninho isolou. Chutou. Lá em cima. Fabiano nem precisou aparecer na foto. Pegou muito embaixo, né, Nuri? Pegou muito embaixo. Subiu a bola. É, facilitou a vida do goleiro Fabiano. Segue um a zero. Essa foi um balde ligeiro para cima da torcida do Tio Dirdo. Interessante, né, Nuri? Geralmente, o pênalti é o craque que bate, é o jogador diferenciado. Mas tem umas coisas no futebol que acontecem que chamam a atenção. Acho que é por isso que é gostoso o futebol. É, não dá para explicar. Realmente, ele é imprevisível. Um atleta bastante rodado, que é o Juninho, com uma categoria. Um goleiro, um grande goleiro, o Fabiano. Que, infelizmente, é na saída dele que originou, depois de uma grande defesa também. Não foi ele que fez o pênalti. Mas originou essa sequência aí. E o Juninho foi bater. O Fabiano se postou muito bem. O Juninho bateu em cima. Só que tirou um pouquinho demais, né? Foi acima da trave. Até porque, vamos ser justos, o Fabiano saiu mal da meta, mas na sequência evitou o gol de empate. Fez uma defesa sensacional. E deu sorte. Isso, deu sorte. Ele estava bem colocado depois, né? Então, permanece o placar do primeiro tempo, com o gol anotado pelo Mieto. Chegamos aos cinco minutos. Parece que tem mudança aí, né? Tem uma alteração aí. O Nuri vai confirmar. Saiu o Azone, quarto zagueiro. Entrou o Wendel, foi para a zagueira. Ele estava jogando no meio, ali, próximo ao Juninho e o Marcelo. E entrou o G no lugar do Azone. É o G com a número 22. Então, o Nuri já montou a estrutura, recompondo a equipe do Tio Dito. O número cinco, o Wendel, agora, está na zaga. Mas acaba de perder uma grande oportunidade o Tio Dito, comecinho do segundo tempo. Escapa o Panathinaik, permanece na frente. Deixa eu dar um recado aí que no próximo dia 10 de novembro, tem o sensacional, a sensacional festa do chope, a partir das 21 horas, com a presença da Beer Station Heineken. Um caminhão repleto de litros de chope. Shows ao vivo e a culinária alemã. Estamos aqui com o Kabung, meu amigo Glauco. Comunicação visual é com a Kabung. Valeu, Glaucão. Um abraço para você. Com pizzaria Vesuvio, Vesuvio Pizzaria. O Matheus, sempre incentivando o esporte e a qualidade do Vesuvio. E aqui vem o Panathinaik. Depois de levar um susto, escapar do susto, volta agora com o Binho. Bateu o Mieto, aí ele pegou uma aula. Muda um pouco a história, né? É claro que emocionalmente dá uma balada. O time tem que voltar para o jogo, tio Dito, né? Tem que voltar para o jogo. Eu acho que o Paratinaik está começando a se assentar. Uma bela jogada agora com o Binho. Mas o Mieto se precipitou um pouquinho, desperdiçando uma boa finalização. E o Paratinaik tem que ir para tudo ou nada. Tem que, desde o início, agora do segundo tempo, procurar manter a posse de bola e jogar um pouquinho mais no ataque. É, não dá para administrar ainda não. E aí vem com o Quarté. Com a experiência, já toca e já recebe. Está aí o Quarté. Olha como o time se espalha em campo, hein? Muito bem distribuído a equipe do Paratinaik. Trabalho que é feito já com o Daniel. Está aí o filho do Benê, o Daniel. Aliás, é o Rafael, né? Daniel, é ele mesmo, né? É ele mesmo. Filho do Benê, mas o Rafael jogou a série Diamante. Está certo. Ah, já destacado com o Alianza Lima, né? Alianza, né? O Alianza Lima original do Peru. Isso, foi uma homenagem ao nosso atleta Marquinhos. Que história lá, né? Ele fez história, defendeu tanto tempo lá o Alianza. E é considerado um dos ídolos da história do Alianza, viu, André? É, ele tem uma moral muito grande lá no Peru. Tanto é que Alcunha é Marquinhos-Peru. É verdade. E aqui vem o Tio Dido. Atrás do gol de empate. Bateu. Fabiano joga pela linha de fundo. Se redimiu. Agora o Fabiano. É um goleiraço. Indiscutivelmente. É um grande goleiro. Espalma o Fabiano. Tem escanteio, Tio Dido. Oito minutos e meio desse segundo tempo. Para quem está ligando agora a telinha, o Tio Dido acabou de perder um pênalti com o Juninho, o craque do time. Coisas da bola. Escanteio. Esta chegou no segundo pau. Fabiano deu um soco na bola. Estranho, mas afastou. Vem com o Nalinho. Ele leva para encontrar uma condição para o cruzamento, mas acabou fazendo a falta agora. Mas a arbitragem opta pelo lateral. Nori. Grande defesa do Fabiano, se redimindo daquele pequeno erro, mas ele já no pênalti, já ele fez uma pressão, o Tio Dido não conseguiu fazer e agora foi uma excelente defesa numa finalização do Alex. É, o Juninho isolou, rapaz. Jogou a bola lá para cima. Meu amigo Aldo, da Naldi Móvel. O Aldo sempre presente nos eventos. Grandes amigos aqui registrando. Muito legal. Ambiente familiar, ambiente festivo. Aqui na final, na grande decisão da Copa Clube de Futebol 2018. É o tradicional campeonato interno do Clube Jundianes. O árbitro acertou o posicionamento. Está aí aparecendo a sua imagem, Leandro Bízio Marinho. Lateral para o Tio Dido. Vamos chegando a 10 minutos. Etapa número 2 aqui no Clube Jundianes. Permanece com o lateral. Rafael. Na disputa. Lembrando que o Tio Dido já fez uma alteração. Entrou o G nesse segundo tempo. A bola esticada, hein? E é para o Marquinhos com o perigo. Ele sabe que faz a arbitragem. Manda seguir. Um lance esquisito ali, rapaz. A disputa de bola. Precisamos ver agora se foi o toque nas costas ou o ombro. No replay, a opinião do Norival. Eu acho que o árbitro errou. O Marquinhos estava de posse de bola com ela à sua frente. E houve uma carga do atleta caveira do Tio Dido. Eu acho que foi pênalti. Eu também. E a imagem mostra. Ele foi deslocado. O contato ombro com o ombro é válido. Mas o ombro nas costas não vale. Não vale, não. Ele estava na frente, o Marquinhos. Levava vantagem. Com certeza. Piri estava em direção ao gol. É um árbitro experiente. Pode errar. Mas volta para o jogo, Tio Dido. Tenta chegar. A cobertura é feita tranquilamente pelo PC. Vamos revessar a imagem aí. Coloca de novo, Rota. Um lance contra-ataque. Foi feito. O Marquinhos. O Marquinhos na frente. Realmente foi deslocado. Destacou muito bem o Norival. Ele já estava na frente do marcador. Está aí, olha. Ele aí, olha. Marquinhos. Aqui vai dando o Palatinaque. Por enquanto, um a zero. O gol foi anotado pelo Mieto no primeiro tempo. A experiência do quartet, né? Quebra ritmo, retrocede. Na frente. Lembrando que o Tio Dido só tem mais quatro jogadores à disposição. Levando-se em consideração que todos os times têm um número grande de atletas no banco de reservas, Tio Dido está bem reduzido. Como já destacou o Nori, jogadores, muitas contusões, jogadores suspensos, que não estão presentes nessa grande decisão. Vai ser agora esse ritmo. Vai ser a tona do segundo tempo. Tio Dido forçando. E é claro, vou deixar a pergunta para o Nori. Risco de contra-ataque iminente, né? Você vê que é muito claro que o Palatinaque está esperando para dar o pulo do gato. Na frente. Alex. Chegou. Na cara do goleiro. Não vale. Não vale. Estava impedido, Nori. Estava impedido. O auxiliar já sinalou antes dele fazer a finalização. Na hora que ele deu o primeiro toque, o árbitro já se inalou. E aí, Nori? É o pulo do gato do Panathinaik esperando para um contra-ataque? É, eu acho que tem que explorar a velocidade do Marquinhos, né? O Neto e o Mieto enfiam muito bem. Eu acho que eles estão começando a ganhar um pouquinho nesse sentido. Vamos chegando a 13 minutos. 13 minutos no segundo tempo. É o jogo que encerra a temporada 2018 do futebol do Clube Jundiaense. Nunca é demais falar os nossos parabéns a todos os clubes que participaram. E aos campeões? Na série bronze, deu o sabadão. Na série prata, o grande campeão de tsunami. Na série diamante, deu real. E aqui a disputa entre Panathinaikos e Tio Dito. Está aí aberto. Vai receber essa bola na linha. Número 31, às costas. Alex fez a proteção. Aquela jogada característica de futsal. Na frente. Escapa da marcação com perigo. Olha o cruzamento. Último toque foi do próprio jogador. Marcelo. E é só tiro de meta. 14 minutos nos aproximando. No banco de reservas, o Iatim não dá sinais de mudança, não. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores à disposição. É lá, hein? É, o Panathinaikos está com o banco superior em termos de número, né? E nós temos os dois meninos lá com condições de estarem jogando, sim. É verdade. Recebe o Juninho. Coisas do futebol, né? O maestro da equipe, gente boa. Tenta chegar. Olha o Tio Dito, cruzamento. Voltou o rebote. Olha o gol de empate. Está valendo ainda. Fez o giro, Alex. O rebote bateu para fora. O Nalim soltou o pé. Sem goleiro. Se confundiu toda a defesa do Panathinaikos. Vai dando espaço ao Tio Dito. Outra oportunidade para empatar o jogo, Norival. Sim, houve um bate e rebate. Uma pressão grande aí através do Alex, do Juninho e do Nalim. E com uma finalização para fora, por último, pelo Nalim. E o Tio Dito volta para o jogo, mesmo com o pênalti desperdiçado. Não sei se é a sua opinião, mas tem um segundo tempo mais ativo em relação à primeira etapa, hein? Com certeza. O Fabiano está trabalhando bastante nesse segundo tempo. E o Wagner está aqui como espectador do vagão. Verdade. Está aí o Binho. Isoladamente tenta segurar essa bola na frente. Quinze minutos e meio. É a final do Campeonato do Clube Jundiaense. É lateral, hein? Já já mudou o recado aqui do Botecão do Clube. O evento que acontece dia 23 de novembro. Não tem pressa alguma, né? Na área. Está aí com o Marquinhos. É sempre o perigo, Marquinhos. Um dos grandes artilheiros do futebol amador de Jundiaí. Marquinhos. Binho. Na verdade, o Binho está na área. Pode fazer isso, né? Administrado, levou dois sustos. Um grande susto. E foi o pênalti que foi desperdiçado pelo Juninho. E depois dessa oportunidade, Fabiano já apareceu duas vezes, evitando o gol de empate. Xiii, rapaz. Voltou para o Neto. Lá vem o Panathinaikos. Último toque da defesa. E ganha o escanteio. Escanteio para a equipe verde. E é o PC. Que vai com toda a tranquilidade que ele tem. Só para falar que são 40 minutos. Determinado pelo regulamento da competição. 40 minutos. Já estamos perto do 17º minuto da segunda etapa. Tem cinco jogadores do Panathinaikos na área. O toque de cabeça. Está valendo. Marquinhos escorou. Foi para fora. Calão 25. Na final da Copa Clube de Futebol 2018. E deixa eu dar um recado aqui do Botecão do Clube. Edição especial do Botec. Dia 23 de novembro. Encerrando o campeonato. Vai ser a tradicional roda de samba. E com a participação de Demônios da Garoa. Ingressos à venda a partir do dia 13. 10 reais para sócios. 30 reais para convidados. Vai se soltando o Tio Dito. Como disse o professor Norival. Não tem outra alternativa. Alex. Como recebe fácil, hein? Parece que já tem jogador fisicamente já baqueado um pouquinho no time do Panathinaikos. E a time vai ter que mexer na estrutura. Principalmente de marcação. Olha o espaço que eles têm, ó. Caiu o Juninho. Fez o giro. Perdeu. A arbitragem mandou seguir. Se joga na base do contra-ataque. Ainda não encaixou. No contra-ataque. E olha essa bola por cima. O goleiro foi lá e pegou. Será que o Neto quis fazer isso? Ele foi inteligente agora. Ele levantou a cabeça, viu o Vagão na marca do pênalti e tentou encobri-lo. Mas o Vagão, com toda a sua experiência e a sua expertise, voltou em tempo. Verdade. Lá vem o Tio Dito. É pressão no segundo tempo. Cruzamento para o Juninho. Vamos ver se ele chega nessa bola. Marcação do PC. E é só reposição de bola para a equipe verde e preta. Tempo passa rápido, rapaz. Relógio é inimigo. De quem está perdendo, né? Está parado. Tem um jogador caído no meio de campo. É o Neto? É o Neto que caiu ali? É o Neto. O que acontece? O Tio Dito está começando a vir um pouquinho mais para cima com troca de bola. E o cansaço está começando a vir, né? Tem o Neto, tem o Manu, tem o Mieto. Então, está começando a cansar um pouquinho esse meio de campo do Paratinaicos. E precisa equilibrar um pouquinho as ações, manter um pouquinho a bola no ataque através do Marquinhos, né? Marquinhos, Cubinho. Precisa segurar um pouquinho mais essa bola no ataque. Aquela bate e volta rapidamente, né? E confirmando a alteração, não deu realmente para o Neto. Entra o número 11, verde. Sai o Neto no Paratinaicos. Número 11, verde. E parece que acusou uma contusão muscular. Ele levou a mão ali à coxa direita. Será que foi naquele lance que ele tentou encobrir o vagão, rapaz? É, pode ser que aquele dê uma puxada, porque ele fez... Ele estava quase no meio de campo, né? Ele precisou usar a sua força, né? Foi inteligente na jogada, lógico. Mas acho que fez uma força um pouquinho descomunal em relação ao seu porte físico. E aqui, já chegando aos 20 minutos. 20 minutos no segundo tempo. Metade do segundo tempo já foi. Vai dando o Panatinaicos. Gol do Mieto. Nalim. Já toca na esquerda. Fez o cruzamento. Olha o disputo na área. Afasta. Foi ajudado ali. E já sai rapidamente com o Marquinhos. A posição é normal, com perigo. Lá vem o Panatinaicos. Pra tentar sair um pouco do chupoco defensivo. Binho. Serviu na área. Pra ninguém. Graça para o setor defensivo do Tio Dito. 1x0. Lembrando que se terminar empatado, o placar é favorável ao Panatinaicos. A decisão é por pênaltis. Não tem prorrogação. Então, se apoia nisso. O Tio Dito, pelo menos, empatar. E o Panatinaicos tenta ampliar essa vantagem pra ficar um pouco mais tranquilo no jogo. Placarinho a zero totalmente aberto. Na direita. E é o Marcelo que recebe essa bola. Manda seguir. Tá valendo. Não saiu. Marcelo. Na grande área. Novamente tem espaço o Tio Dito. Buscando o gol de empate. Bateu. O Fabiano foi lá e buscou. Tem a impressão que essa bola ia subir. Caiu rapidinho, hein? É. Ele pôs um efeito aí. Outra coisa. O Alex tá jogando mais próximo à área. Ele com o Juninho. Estão começando a fazer algumas tabelas. Ele cresceu muito no segundo tempo com essa aproximação ao lado do Juninho. Aí o Daniel. Lateral. Para a equipe do Tio Dito. Domina o jogo, Tio Dito. Claro. Correndo risco dos contra-ataques. Que é o time que espera. Agora é o Panatinaicos. Mas tem muito espaço para trabalhar a representação do Tio Dito. O G. G, né? Na frente já foi feito o passe. Ele mesmo. Deixa com o Nalin. Nalin e G. Daniel. Ainda o Nalin. Escapou. Nalin. Chegou. Condições do cruzamento. Vai lá o zagueirão. E foi para fora do campo. Pressão, hein? Pressãozinha. 22 minutos. A arbitragem acaba confirmando. Só o lateral vai colocar essa bola na área, hein? Caiu o Daniel. Marcação é feita. Chega com o Gabriel. O número 22 do Panatinaicos. Aí não tem ninguém. Só tem o Binho na frente. Ele leva a vantagem. Vai sair na cara do gol. Olha o segundo gol. Opa! Ele vai expulsar o Fabiano. Não vai? Deu só o vagão. Aí, ó. Está expulso o goleiro vagão. Na jogada. No contra-ataque. Corria o risco, tio Dito. O tio Dito estava até melhor na partida. O Binho recebeu. Olha o replay aí, ó. O Binho recebeu. Tentou fazer a jogada por cobertura. O vagão estava fora da área. Cumpriu a regra a arbitragem, né? Cumpriu a regra. Sem dúvida nenhuma. O Binho dividiu aqui com o Caveira. Ganhou essa dividida. E foi em direção à meta. O vagão saiu. Fez o que era possível, né? Ou ele evitou o gol. Mas, infelizmente, fora da área. O último homem acertou realmente a arbitragem. Alguém vai fazer o papel de goleiro ali. Vamos ver quem vai cumprir a função de goleiro. Já vem alguém do banco. É expulso o goleiro. Tem que tirar um agora. É isso, né? Isso. Tem que sair alguém da linha, né? Para que faça essa substituição. É. Que lance, rapaz. Vamos rever. Não havia impedimento. Lance absolutamente normal. Houve uma falha na marcação. Saiu atrás. E foi muito consciente. O Binho no toque. Tentou por cobertura. Eu não sei se seria melhor marcar o segundo gol ou se deixar o adversário com um a menos. Não é só um a menos, né, Nuri? É sem o goleiro titular. É sem o goleiro da equipe, né? É sem o goleiro. Porque eles vão improvisar. O menino que vai para o gol não é goleiro. Porque ele está com o uniforme de linha, né? Ele vai pegar a camisa do vagão agora para fazer a função de goleiro. Se ele tiver um pouquinho de noção com as mãos, jogador de handball, basquetebol, ainda vai faltar a colocação. Se ele tiver isso aí, ele precisa ter estatura. Porque está saindo um grande goleiro. Vamos esperar que ele consiga ajudar a equipe do Tio Dürer. Vamos ver quem foi para o gol, hein? Quem será que foi para o gol, hein? Quem é o goleiro? O vagão foi expulso. Quem é que foi para o gol ali, hein? É o Rodrigo, 17, né? Será que é ele? Estou vendo o Moura por aqui, o Maurício. É o Enzo. O Enzo foi para o gol. Enzo. É o Enzo que tinha número 23. Vamos ver essa falta para a equipe do Panathinaikos. Vai ser autorizado. Quarté na bola. É o PC. Bateu o PC. Dá trave! Deu sorte de goleiro. Agora o Enzo. Espetacular. Evita. Beleza. Sensacional a cobrança. Essa tinha endereço, hein? Essa tinha endereço. Estava posicionado o quarté e o PC, mas pela posição da bola, né? Mais para o lado direito, favorecia um pé esquerdo como batedor. E foi feito. Ele colocou muito bem e a bola foi atrás. O do grande goleiro tem que ter sorte, né, Norio? Com certeza. Isso não resta dúvida. Enzo. O vagão foi expulso. Vocês já acompanham o lance. O Enzo é o goleiro. E vem para Matinai Cruz. Cruzamento na área. Chegou empurrando ali. A arbitragem acabou. Acertou. Empurrou, né? Falta do Binho. Quando na viagem da bola em direção à área, ele deu aquele deslocamento no atleta do Tio Dito. Alteração no Tio Dito. Vem aí o número 11, Diego. E sai o Romão, número 8. É isso, né? Isso, o Romão número 8. Então, número 11, Diego faz o que pode. O treinador Marcelo da equipe do Tio Dito. Iluminação artificial. Os repretores já acesos aqui no Clube Jundiaense. Estamos chegando aos 27 minutos. Lá vem com o Marquinhos. Ele fez a falta. Acho que de toda a arbitragem não é nota 10. Tem que ser nota 10 porque não compromete nada. Só um lance do Marquinhos no eventual pênalti no comecinho do segundo tempo, né, Norio? Isso. Ele tá com o domínio da partida, né? Independente aí desse pequeno erro, mas que não tá interferindo no placar. É, permanece 1x0. Já tivemos grandes emoções nesse segundo tempo. O Tio Dito logo no comecinho do segundo tempo desperdiçou um pênalti cobrado pelo Juninho. E agora o vagão foi expulso. Está com o jogador a menos e tendo que reverter. Vai ter que superar em campo a representação do Tio Dito. O tempo vai passando. Estamos chegando aos 28 nesse segundo tempo. Com o gol do Mieto, na primeira etapa, a decisão da Série Ouro. É o campeonato que encerra a temporada 2018. E agora cada vez mais espaço, né? O time tem que buscar. E com um a menos... Dizem os especialistas de plantão, Norio, que o time que joga com 10 é melhor. É melhor pra quem tem 11, né? Com certeza, né? E a entrada desse menino aí, o número 11, o verde, que entrou no lugar do Neto. Ele deu uma nova dinâmica. Ele está zerado fisicamente, né? E o Tio Dito com 10. Agora o Wendel começou a largar um pouquinho mais a zaga aí só pro Caveira. Está deixando ele marcar o Binho sozinho. Isso daí é um perigo de gol. Mesmo com um jogador a mais, o time do Panathinaikos vai de uma maneira muito segura. Não tem impedimento. O zagueiro no meio dava totais condições. Lá vem o Panathinaikos. E o Binho já pede na grande área. Chegou e no mínimo ganha o escanteio. Aí está. Vai ter outra mudança ou não? Vamos ver. Está parado o jogo. Eu acho que já já é uma alteração aí no Tio Dito, hein? Vamos ver. Está confirmado ali o escanteio. Perto dos 30 minutos nesse segundo tempo. É sempre importante destacar que o jogo vai até os 40. No tempo regulamentar. Já o Nori fala. O escanteio foi cobrado com perigo. O gol Marquinhos. Está aí. O Alex veio ajudar o setor defensivo. Um final de tarde maravilhoso. Bonito. Já choveu bastante. Mas deu sorte. Um segundo. Nesse jogo, da decisão da divisão ouro, não tivemos chuva, não. Olha a categoria do cidadão ali. Ei, quartet. Na frente. Já recebe aí. É o verde. É o verde do time verde e foi falta. O árbitro em cima do lance vai mostrar o cartão amarelo ainda, hein? Quem é que estava ali? Ele fez a falta. Eu acho que foi uma... Foi involuntário. Mas ele tocou no rosto do verde aí que estava ganhando a frente dele. Mesmo com o jogador a menos. Jogo muito disputado. Os jogadores do Tio Dito estão tendo que superar em campo. Contra uma equipe muito qualificada do Panathinaics. Equipe experiente. E o Yatin já prepara mais uma mudança. Já, já. Vem mais uma alteração na equipe do Panathinaics. E vai sobrar mais um cartão ali, hein? O Nalin chamando a atenção do Bisio Marinho. Ih, rapaz. E ele não perdoa não, hein? Olha lá. Está indo mais na base didática, explicando o lance, né? Isso, ele está conversando bastante com o Nalin, que está um pouquinho exaltado, reclamando dessa falta contra o Tio Dirk. Aí valeu a experiência de arbitragem também, né? Melhor conversar, explicar e... Segue o jogo. 31 do segundo tempo. Vamos ver essa falta perigosa do Panathinaics. Para tentar ficar mais tranquilo no jogo. Cruzamento. Olha o Enzo, rapaz. Olha o goleirão do Tio Dito. O Enzo foi muito bem. Saiu na pequena área e tocou que estava na cabeça do Marquinhos. Para a alegria do paizão do Enzo aqui, ó. Me brou. É meu filho! É meu filho! Que legal, ó. Está se superando o Tio Dito. Vamos para o escanteio. Já vem chegando. 31 minutos e 40, hein? Bateu o escanteio. No segundo pau. Tira o zagueiro. Vai voltar com o quarté. Escorou. Faz o giro. Daniel. Com perigo. Chega ali o Daniel ainda. Deixa. Exatamente com o autor do gol, Mieto. Prefere só acompanhar e fica com o arremesso lateral. Tempo passa rápido agora. 99 sai e vem o 16. O 99 é o Binho. Vai embora, né? E o 16, na minha lista aqui, é o Moraes. Moraes. Isso. No lugar do Binho, deve fechar um pouquinho mais o meio de campo. Para se garantir um pouquinho mais com esse resultado, o técnico ia atingir. Você faria isso também, Núria? Olha, eu acho que é uma boa saída. Ele deve confiar no potencial do Moraes que está entrando. Deve trabalhar bem no meio de campo. E adiantar um pouquinho mais o Marquinhos. E o lateral já foi cobrado. E aí está o Marquinhos, que recebe essa bola. Está aqui a explanação, desenho tático, visão de jogo do Norival. Adiantar o Marquinhos. E vai acontecer isso mesmo. Vai para o tudo ou nada, o tio Dito. Se segura o Palatinaix. Placar a seu favor. É a decisão. Fecha a temporada 2018, o Canal 25. E você acompanha toda a cobertura também no Lance Livre. Toda quinta-feira, às oito e meia da noite. Assista o Lance Livre. O programa que valoriza a história do esporte de Jundiaí. 21 anos no ar, na net e no canal25.com.br. Vai para o tudo ou nada agora, o tio Dito? Ah, tem que ir para tudo ou nada. Faltando sete minutos, né? O Enio tem que subir. E eles têm que... É melhor criar chance de gol do que sofrer o gol, né? Então eles têm que subir todo mundo aqui. E olha o perigo, ó. Fabiano, mais uma vez. Reclamou de um toque. O Fabiano saiu dividindo. Tá valendo ainda. E agora vai ficar ali. A proteção e o Fabiano pegou. Normal? Normal. Lance na pequena área, né? Do goleiro. Ele saiu. O atacante tentou o cabeceio. Mas o Fabiano primeiro tocou na bola. E houve aquele choque natural. E lá do outro lado, esse o Jaime tá mostrando. É o Fabiano. E a sua direita, Jaime, na entrada da pequena área. Lá tem um jogador do tio Dito que caiu. Que teve uma disputa, né? Frente a frente. É sempre um perigo. Toda a precaução pro atendimento médico. E isso já está sendo feito. Olha, dia 2 de fevereiro do ano que vem. Tá aí. 2 de fevereiro de 2019. Sensacional baile do Havaí do Azul e Branco. A animação Ivete Sangalo. Deixa eu adiantar os nossos textos aqui. O jogo tá parado. Imperdível também. A festa do choque. Dia 10 de novembro, às 21h. Com a presença da Beer Station Heineken. Um caminhão repleto de litros de choque. Shows ao vivo. E a culinária alemã. Tudo ok. Reiniciada a partida. Vamos chegando aos 35 minutos. Reta final da decisão da Série Ouro. Da Divisão Ouro. Boa bola, hein? Boa bola. Já chegou na frente com o Daniel. Falta. E agora o Bisio começa a mostrar os cartões. Eu diria, Norival. Ele simplesmente cumpre a regra de novo. Com certeza. O Caveira deu um carrinho. E o Daniel tava indo um pouquinho à frente. E chegou a levantá-lo um pouquinho. Mas felizmente não aconteceu nada. Mas falta. Sem dúvida nenhuma. E merecido o cartão. Estou ao lado do meu amigo. Professor Norival José da Silva. O Nori. O nome do esporte. É o nosso comentarista nessa decisão da Série Ouro. Tá aí a oportunidade, ó. Vai gastando tempo com a bola parada. Tem um jogador a mais. O Palatinaicos. Foi expulso o vagão goleiro. Bateu direto. Sensacional, Enzo! Um espetáculo de defesa do Enzo. Foi lá em cima. Mas que defesa, Nori. Realmente. Aí grande defesa do Enzo. E tá substituindo a altura o vagão. O vagão foi expulso. E o Enzo tá dando conta do recado. Evitou o segundo gol do Palatinaicos. Lá vem com o quarté. Essa no segundo pau. Subiu de cabeça. Lá. Tá em jogo. Tá em jogo. Trinta e seis minutos. Não tem nada definido. Com o gol de Mieto. Um a zero. Foi falta no Juninho. Como eu já disse, um segundo tempo de muitas emoções. E vai sobrar o cartão agora amarelo do PC, né? PC número 20. Recebe o cartão amarelo. Na equipe do Palatina. Que defesa do Enzo, hein? Sensacional. Chegou. Na linha. Cobertura foi feita. Tá valendo. Na linha de fundo. E a arbitragem marca. Pênalti. 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 Tá aí no lance. Marcado pela arbitragem. E o Juninho? Bate de novo ou não? Olha, ele tem credencial pra isso, né? Precisa ver como é que ele está psicologicamente, mas tem grandes batedores. Aí eu acho que tem o Alex Dumbeta também que poderia fazer essa função. O próprio Wendel, né? Mas eu acho que o Juninho deixou a bola pra outro, hein? É, não é o Juninho. Vocês viram no replay. Foi pênalti realmente. Em que pese toda a reclamação. Tá aí a oportunidade, como é o futebol. Trinta e sete minutos e meio, ó. Ih, rapaz. Aí, deixa isso aí pra lá. Vamos jogar bola. Não vale a pena isso aí. Discussão. O Nori vai me ajudar. Quem vai cobrar esse pênalti? Mas tá um foale. É hora de... Eu assino embaixo. É nossa opinião. Há controvérsias, há quem não concorde. Mas pra mim foi pênalti. Foi pênalti. Muito bem assinalado pela arbitragem. A bola parou no braço do Ticão. Não teve como, né? Eu acho que é o Caveira que vai bater, viu? Vamos identificar. Não é o Caveira, não, hein? Tá difícil a numeração aqui. E o segurança... Segurança em campo pra... Pra dar uma acalmada no ânimo da rapaziada. Vamos ver agora a expectativa. Sol, Fabiano. Lembrando que o Tio Dito já perdeu um... No comecinho do segundo tempo. O Juninho teve a oportunidade de marcar o gol de empate. Quem é que vai cobrar ali? É o G? Será que é o G, 22? Tá difícil a numeração aqui. Leandro Bízio Marinho. Que coisa, finalzinho. E se empatar, vai pros pênaltis, hein? A expectativa geral. Vamos ver. Na expectativa da torcida do Tio Dito. Marcelo, ele, a bola e o goleiro, o Fabiano. Autorizado. Bateu, Marcelo, bateu! Gol! É do Tio Dito! Tá aí! Bateu o pênalti! Empatou! Tirou do goleiro, hein? Vai em cima, hein, Nore? Foi muito bem batido. Ele meteu lá no... Onde dorme a coruja, né? Mas, infelizmente, na sequência, ele mexeu com os atletas do Paratinaicos. A coisa já estava calma. Estava totalmente já dominada pela arbitragem. Isso gerou uma revolta do Paratinaicos. Paratinaicos, que está parado o jogo por causa disso. Toda a confusão começou com o pênalti. Na nossa opinião, houve a penalidade máxima. O Bízio marcou corretamente. E depois, desnecessário, provocação. Não precisa nada disso. Vamos rever aí, ó. Gol de empate. Coloca aí. Gol de empate da equipe do Tio Dito. Tá empatada a decisão, Noreval. O Tio Dito foi buscar. Foi buscar. Está sendo incentivado pela sua torcida. E a arbitragem agora toma uma atitude. Vai ter expulso. Disputando os dois atletas envolvidos aí. O Marcelo, que fez o pênalti. E mais um atleta do Paratinaicos. Eu acho que o Marcelo, que cobrou o pênalti, foi expulso. Foi expulso o Marcelo, que bateu o pênalti. E o PC também. Os dois que se estranharam. Aí está. Reiniciado. Cinco de acréscimo. Mais cinco, Nore. É o tempo que ficou parado, né? Faltava uns três minutos na hora do pênalti, né? Olha o quartet, professor. Aí ele somou todas as paralisações e deu um... Eu acho que está um bom tempo esses cinco minutos. Mas é muita emoção. Um jogaço aqui no segundo tempo. Duas equipes aplicadíssimas. O Panathinaicos dominou completamente a primeira etapa. E o Tio Dido se superou. É um jogo de dois tempos distintos, Nore. Isso. No segundo tempo, aí, com inferioridade no marcador, o Dumbeta, o Alex, subiu de posição. Foi aqui na frente. E falta agora o Endo, aí, em cima do quartet. E o Biso mandou seguir, rapaz. O quartet ali esparramou no campo. Jogo tenso nos seus momentos finais. A arbitragem colocou mais cinco de acréscimo. Estamos com quarenta e cinco. Vamos até os cinquenta minutos. Sofreu a paralisação, em virtude do pênalti, aquela coisa toda, né? Com esse resultado, se persistir, o campeão da Série Ouro será conhecido nos pênaltis. Está aí o equilíbrio, ó. Está valendo. E vai ficar com o tiro de meta. Não dá para cravar nada, né, professor? Não, não dá. Faltam três minutos. Os dois times agora estão se respeitando, né? E falta pouquinha coisa aí para a gente encerrar esse excelente campeonato promovido pelo Clube Junense. Sabadão, campeão no bronze. Tsunami, campeão na prata. Na Série Diamante, os veteranos, o Real ficou com o título. E aqui não tem nada definido. Panathinaikos e Tio Dido. Uma disputa espetacular. Está aí o Tio Dido. Esse chamou o jogo para ele, hein, Alex, hein? Para mim, o grande destaque da equipe. Ah, subiu muito de produção o Alex e municiando totalmente o ataque. Ele com o Nalim, sempre presente na maioria das jogadas ofensivas do Tio Dido. Estamos aqui com o Clube Juniaense, com Pizzaria Vesúvio, com Kabung e MDC4 Publicidade. Aí a galera aí bem próxima ao Alambrado. Até a nossa imagem mostra do Jaime. Torcedor inflamado na expectativa. 47 vem chegando. Pertinho dos 47. O jogo vai até os 50. Aí está, 47. O Panathinaikos não quer deixar esse jogo para os pênaltis, não. Vai tentar decidir. Lembrando que o Tio Dido tem um jogador a menos. Foi expulso, o vagão. Ele acabou colocando a mão fora da área. E o Enzo entrou e dominou um pedaço lá, o Enzo. Foi bem. Está aí o quartet. Que coisa, hein? É, ele fez duas grandes defesas. Ajudou o Tio Dido a se superar. Foi bem. Peça fundamental o Enzo também. E agora a Cãibras ali. Como é que é, Nuri? O Diogo, número 11, entrou. E quem saiu? Essa hora é mais fácil o Sargento Garcia prender os ovos, né? Está difícil identificar. Muita expectativa. O jogo nos seus momentos finais, perto dos 48 minutos. Um a um. Bola na área. Voltou o rebote. Vem o Panathinaik. Marquinhos para fora. Não posso nem chamar o comentarista como a sua análise final. Porque está totalmente indefinido. Pouco mais de... Pouco menos de dois minutos, na verdade. E aí fica toda a expectativa. Tiro de meta cobrado para o Diogo Dido. E o jeito que veio, o Nalin bateu forte para atravessar, para ganhar tempo. Acaba ficando uma situação totalmente aberta a partida. Vem o Panathinaik. Verde. Lá na esquerda. Pode ser um dos últimos momentos. Foi lá, Enzo. Pegou. Virou o herói da tarde, o Enzo. Entrou. E deu a conta do recado. O Arp já olhou para o relógio. Vamos ver se ele termina nos 50 minutos. Realmente, pauta de ataque. Acabou. Aos 48 e 50. Fim da decisão. Um Panathinaik. Gol anotado pelo Mieto. Um para o Tio Dido. Marcelo cobrando o pênalti. Com isso, a decisão para os pênaltis do Noribol. É, foi um jogo equilibrado. Alguns pênaltis anotados, né? E um convertido. O Tio Dido soube se superar no segundo tempo. Deu uma canseira tremenda aí no Paratinaikos. Que não apresentou o mesmo futebol do primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Para a definição da Copa Ouro. O campeonato do clube jundiaense. Voltamos na sequência com a indiscutível disputa, a esperada disputa pelos pênaltis. Canal 25, na Série Ouro, no campeonato do clube jundiaense. Voltamos já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vesúvio Pizzaria. Tradição e sabor na nossa região. Alô, meus amigos. Retornamos aqui com o Canal 25, com Vesúvio Pizzaria, com o Clube Jundiaense MDC4 e Kabung. A decisão vai para os pênaltis. E quem vai cobrar primeiro é o Tio Dito, é isso, Nure? Isso, aí o atleta é o Wendel. O Wendel vai cobrar para a equipe do Tio Dito. O goleiro é o Fabiano do Panathinaix. É o encerramento da temporada 2018. O jogo terminou empatado por 1 a 1. O Wendel, a primeira cobrança. Tio Dito vai bater o primeiro pênalti. Autorizado. O Wendel na bola. Ele a bola, o goleiro, o Wendel bateu. É gol! Tá lá! 1 a 0. Sai na frente o Tio Dito. E agora acho que é o Mieto, né? Mieto. O autor do gol do Panathinaix vai cobrar. Toda a repercussão, as entrevistas, pós-jogo, a festa de premiação, vocês vão acompanhar assim que encerrar a decisão dos pênaltis. E olha que ironia do destino, né? O Wendel é o goleiro que entrou no segundo tempo. O Mieto marcou o gol no tempo regulamentar. Lá vai Mieto. E o Mieto empata! Empata o Mieto. Tá 1 a 1. Meu amigo Norival me ajudando aqui na identificação. Quem vem lá pro Tio Dito agora? Acho que é o Diego, número 11. Diego, número 11. Vamos ver aqui. Na escalação do Tio Dito, é Diego. Diego, número 11. É isso mesmo. Vai para a segunda cobrança. Para conhecermos o campeão da Série Ouro, temporada 2018. Diego, no detalhe do Canal 25, em todos os ângulos. Decisão por pênaltis. Diego, ele é a bola do goleiro. Bateu Diego, é gol! No cantinho quase chegou na bola o Fabiano. 2 a 1. 100% de aproveitamento para a equipe do Tio Dito. Agora o Panathinaikos vai para a segunda cobrança. Quarté se preparando. Experiência aí todos têm, né, Honório? Com certeza. Tanto o batedor como os goleiros. O Enzo tá se superando, tá indo bem. Nessa última batida aí do Diego, o Fabiano tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Vamos lá, então. Quarté para o Panathinaikos. A segunda cobrança do time verde. Panathinaikos, quarté. Bateu o quarté. Tá lá! Que categoria do cidadão, hein? É, ele bateu muito bem e foi semelhante ao atleta do Tio Dito no jogo, né? O Marcelo que jogou lá no Ninho da Coruja. 2 a 2. Os dois times acertaram as duas cobranças, portanto. A terceira cobrança agora para a equipe do Tio Dito. É o Caveira, não? Será que é o Caveira ali? Não é o Caveira, não é o Caveira. Mas vamos lá. Tentando identificar quem vai cobrar. Essa terceira cobrança. É o número 22. Não é isso? É o G. É o G. Vai ser autorizado pela arbitragem. Terceira cobrança para o Tio Dito. G. Ele e o goleiro Fabiano. Bateu o G. Gol! Pancada, hein? É, tomou pouca distância, três passos e bateu muito forte. Vamos resumir aqui, ó. O Tio Dito bateu três. Marcou os três. O Panathinaikos bateu dois. Marcou dois. Vai para a terceira cobrança. Está 3 a 2 para o Tio Dito. Vem o Panathinaikos. 16. É o 16 que vai cobrar para a equipe do Panathinaikos. Vamos ver. A expectativa, a terceira cobrança do Panathinaikos. Autorizado. Moraes. Bateu Moraes. É gol! 100% de aproveitamento. Os dois times. 3 a 3. Cobradores com o pé na forma, hein? Isso. Todos eles se aproveitando. Agora vai o Caveira. Quem que vai, Nuri? Caveira. Caveira. Quarta cobrança do Tio Dito. Aí a experiência. O Fabiano chega ali para aquela malandragem. Canal 25 em todos os detalhes. Mostrando a decisão, o fechamento da temporada de 2018. Caveira. Caveira. Ele e o goleiro, o Fabiano. Autorizado. Caveira bateu. E gol! Nossa, Norival. Essa é para mexer com a emoção, hein? Com certeza. O Fabiano foi muito bem para a bola. Mas o Caveira bateu melhor ainda, né? Batendo aí. Andando lá na... Que a gente fala que é a saia da rede. É isso aí. É verdade. E agora é o Panathinaikos que vai para a quarta cobrança. O número 11 do Panathinaikos é o verde, né? Verde. Que não entrou no trânsito aí do jogo. Verde. O Enzo no gol. A expectativa geral. Autorizado. Ele e a bola. E o gol bateu para fora! Erro pênalti. Na quarta cobrança. Está 4 a 3 para o Tio Dido. Ou seja, se o Juninho marcar, acabou. Terminou o jogo, hein? Vamos ver se o Juninho se redime da cobrança que ele fez. No tempo normal, né? Mas ele tem categoria para isso. Que ironia, hein? Nos pés do Juninho. Ele teve a chance de marcar o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Pode ser o gol do título. Juninho! Ele e o goleiro Fabiano. Autorizado. É o Juninho. Na cobrança do pênalti. Ele e a bola. O gol. Juninho bateu. Acabou! É campeão o Tio Dido! Juninho! Faz a festa! A cobrança! Cinco cobranças! Cinco gols! Cinco para o Tio Dido! Três para o Paratinaicos. Nem precisou cobrar o último pênalti. Aí está! Tio Dido, campeão da Série Ouro. Meu amigo, professor Norival. Um grande abraço. Muito obrigado. Que Deus abençoe, Nori. Que Deus abençoe a nós, Rivelinos, que trabalhamos em prol do esporte, esporte jundainse. Parabéns pela sua cobertura. Parabéns ao clube jundainse e aos atletas envolvidos, Paratinaicos e Tio Dido. Grande abraço, meu amigo. Obrigado para você também, Riva. Fica com Deus. A festa continua. Vamos para o gramado, para as entrevistas e a entrega da premiação. A turma do Tio Dido nunca há de morrer. A turma do Tio Dido nunca há de morrer. Chega para matar. Chega para matar. Chega para morrer. Chega para morrer. Eu amo essa turma, o nome dela vou dizer. Eu amo essa turma, o nome dela vou dizer. Como é que é? 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 Tio Dido, Tio Dido. Mieto, jogaço, né? Jogaço. Foi legal para quem veio assistir. Foi um grande jogo. As duas equipes buscando sempre a vitória. Infelizmente, na minha opinião, dois erros de arbitragem. Você me falou que o juiz acertou, mas errou num outro. Decidiram os pênaltis. Paciência. Está em boas mãos com o Tio Dido. É um grupo de amigos bem legal também. Cabe a nós agora se reforçar um pouquinho e tentar o ano que vem. Ô, rapaz. Tem emoção ainda, rapaz? Emoção, emoção. Parece uma brincadeira. Não é. Esse campeonato aqui é um campeonato muito importante para muita gente. A gente fica comentando aqui na linha, que é uma coisa que parece ser pequena, mas o peso que a gente carrega nas costas é grande. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado, obrigado a vocês pelo apoio. É o goleiro, Enzo? É, isso aí é de bem de escolinha. Eu treinei todos os anos aqui no clube de goleiro. Comecei a jogar na linha faz dois anos. E é Tio Dido, né? Tem que fazer o que precisa. Meus amigos, esta foi a festa do futebol aqui no clube de idaense. com cobertura total do Canal 25. O Tio Dido é o grande campeão da Série Ouro. Encerramos mais um trabalho. Obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio, pelo seu carinho. Canal 25, nas finais da Copa Clube 2018. Um abraço, gente! Um abraço, gente! O Tio Dido é o grande campeão da Série Ouro.